Vocês ganhavam pra Jesus com o meu testemunho. Olha, eu estou sim, sabe por quê? Desobediência. Com pastores. Falei, pastor não manda de mim não, quem manda de mim sou eu. Pastor manda assim, depois de Jesus, é ele que manda. Só ser casado é ser o marido e depois é o pastor. A pastora respeita a honra. Ai de quem tocar, no anjo da igreja. Aleluia, Jesus. Os líderes. Por isso que eu estou assim, desobediência. Noitada na rua. Lançando pagode lá na Fonspena. Oito anos desviada. Largando Jesus. Tem nada lá dentro, pode olhar. Tem muita gente que está falando que eu estou fingindo de cega. Tem nada lá dentro, eu moro sozinho, ando de mototaxi. Tem uns que não querem me levar, eu falo, então me passa a chave que o piloto vai atrás. Me perdoa dona, me desculpa. Põe um capacete, é um glória. Falei, põe minha mão no assento aí. Que eu não enxergo não. Põe a mão no assento. Tem que ir devagar, dona, que só não enxerga. Falei, por mim, para voar com o piloto, vai pilotando na frente de Jeová. Aleluia. E vamos embora. Vai para Santa Casa, visitar. Vou para o CTI, vou para o Asilo, visitar. Aleluia. Fui de mototaxi. Amém? Amém. Vai carro me buscar, quase todo dia, carro caindo nos pedaços. O carro morreu, eu tive que ajudar o pastor a empurrar. Eita, agora. O carro pegou, ele foi embora. Vem, pastor. Falei, vai como? Vai como? Ele teve que dar ré e voltar e me buscar de novo, né? Ele falou, a senhora é tão independente que eu acho que a senhora enxerga. Desculpa. Teve que dar ré e me pegar de novo. E daqui que eu vou mostrar isso. Amém? Tem alguém filmando? Amém. Aí, ó. Tá vendo? Vou mostrar. Não é bolinha de gude, não. Eu cheguei em casa igual o teu senhor. Aí minha netinha de três anos falou, sim, vó, você não vai ser minha avó mais não. Você tá feia. Você aparecendo tutu, você não tem olho. Falei, tutu, eu capeta. Não vou aceitar isso, não. Jesus falou que enquanto viver aqui comeremos o du? Melhor. Da terra. Sim ou não? Sim. Aí peguei, fui lá no protético, falei, faz uma prótese pra mim. Azul. Ele falou, azul. Nossa senhora, a senhora morena. Falei, dá licença, quem vai pagar sou eu. Desculpa, dona, é verdade. Amém? É tipo a conchinha do mar, tá vendo? Eu enxergo com o dedo. O cego enxerga, eu conquisto a língua. Aí eu enxergando, ó. A pontinha pro nariz. Se não, fica assim, fica branco. Então, aí eu enxergando, ó. O tato tem que ficar bom. Ó, não dói. Todo mundo repete, não dói. Não dói. Ficou certo, gente? Ficou. Agora eu vou colocar a outra. Essa outra é mais redondinha, tá vendo? Mais difícil. O tato tem que tá muito bom, meu tato. Aí, ó, tá vendo? Esse aqui é mais redondo. Ele não tem ponto igual a outra. Mas, vamos lá. Se eu pôr errado, vocês me falam. Amém? Amém. Não, não te indico, eu coloco certinho. Vamos lá. Fiquei mais pra baixo, assim. Pontinha. Peraí, peraí. Ficou certo? Amém. Ficou igual a outra? Amém. Ô, que boa. Maurinho põe errado. Agora, vamos lá. Peraí. Peraí, não me desliga, não. Gravando e filmando. Amém. Vamos lá agora. Todo mundo, todas as nações. Eu só não importo aparecer em todas as nações, não. Não, amém. Passou, tá aqui? Amém. Só também vai aparecer. Amém. Eu queria ter vontade de ser, não? Amém. Eles vão enviar em todas as nações. Amém. Todas as redes sociais. Aleluia. Tem gente que tá assinando me ligando, da Alemanha, tudo que você sabia. E tá fazendo marcação pra mim, amém? Amém. Porque vocês vão ganhar até que nem suas coroas se vocês fazerem isso aí. Amém. Vocês tem internet aí, é pra evangelizar. Aleluia. Não tem língua pra falar a vida dos outros, não. Tá bom? Aleluia. Então, vamos lá agora. Vamos lá agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó, as pessoas agora que estão me ouvindo, em todas as nações que estão gravando, não ouviu o testemunho, sim ou não? Sim. Então, eles estão me ligando, perguntando, aonde que a senhora mora, por que que arrancou os olhos da senhora e de qual país que a senhora é? Então, por isso que eu vou falar aqui, que é esses que estão vindo agora, eles não ouviu o testemunho. Eu moro no Brasil, meu nome é Alatia, eu arrancaro meus olhos porque eu marquei um encontro com o cara. O cara pôs o perfil todo errado, igual coloca na internet pra vocês também. Na internet eles põem foto que nem é deles. Põe outra foto, loiro do olho azul e verde e é um musculosão pra enganar vocês. E vocês acreditam? Não conhece o cara direito, põe dentro da sua casa pra morar, estrupa seus filhos, mata seus filhos, ainda mata vocês e os seus filhos. Estrupa. Então, cuidado. Vocês vão ter umas mulheres que estão no fogo do cão, igual eu era, no fogo do cão. Então, não fica caçando o homem na internet, não. Nas redes sociais, não. Sossego fácil, primeiro buscar o reino de Deus, sua justiça. Aleluia. Os filhos serão acrescentados. Isso deve no Senhor. Conheça o cara, primeiro. Conheça a mãe dele. Vê o que que ele é dentro de casa. Não fica acreditando, não. Às vezes eles moram no seu bairro, eles não gostam de foto errado e moram no seu bairro, pegam os filhos de você todo dia. E quando vai pro encontro, ó, mata você, destrupa, ó. Passa a faca mesmo. Que Satanás é covarde. Ele vem pra matar, roubar e destruir. Mas Jesus vem pra dar vida e vida eterna como dança. Então, todos que estão me ouvindo agora, em todas as nações. Jovem, saem das baladas. Dos bales funk. Vai e não sabe se volta. Do pancadão. E aceitam Jesus agora. Repete comigo, todos vocês também. Para o Senhor Jesus. Senhor Jesus. Me aceitam como filho do Senhor. Me aceitam como filho do Senhor. E eu te aceito também. E eu te aceito também. Como salvador da minha alma. Como salvador da minha alma. Escreve meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da vida. E ajuda a caminhar. Me ajuda a caminhar. Nesse mundo de horror. Nesse mundo de horror. De terror. De terror. As coisas que estão acontecendo. Das coisas que estão acontecendo. Esse tiro que está vindo. Esse tiro que está vindo. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor. Cobre-nos com o teu sangue. Cobre-nos com o teu sangue. Senhor médico dos médicos. Mentira das baladas, sem o Senhor não tem força, porque a alegria do Senhor quer a minha força, sem o Senhor não dá para viver, porque só tem dois caminhos, o Senhor e o diabo, que é o satanás, vem para matar, roubar e destruir, e eu te amo Jesus, e agora eu creio. Agora eu creio, o Senhor me aceitou, e eu vou morar na mansão celestial, eternamente, amém, agora não desliga não, peraí, meu contato, meu contato é esse, todos vocês de todas as nações, 031-3454-7007, O whatsapp meu é 031-997-19-9147, precisando de mandar mensagem para mim, é escrevendo texto, fala texto, aí você vai falar, e a senhora não enxerga como ele só vai ler, Mas o aplicativo do cego é assim, você escreve, e o aplicativo lê tudo para mim, e eu vou falar, e eles vão escrever para você, chique, não é? Mas sim, porque eu sei, se nem de tocar na tela, é só falar com o celular, e ele me responde, a sensibilidade, amém? E um beijo nos seus corações, do tamanho da vida, estou doutando vocês no meu coração, todas as nações, vocês aqui também, vou levar vocês, vou trazer vocês para o Brasil, E vocês que estão aqui no Brasil comigo hoje, vou levar vocês para o bar de inquilino, no meu coração, e na minha casa, está em nome de Jesus, um beijo no tamanho da vida, Eu amo vocês, a paz, esteja com todos, amém! Tchau, tchau! Glória! Glória!